Um homem suspeito de aplicar golpes em mulheres nas redes sociais foi preso nesta quinta. Ele era conhecido como galã do Instagram. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Marcela, o Laércio de Oliveira foi preso nesta quinta-feira em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela justiça após ele não comparecer nas audiências. Laércio é conhecido como galã do Instagram. Ele utilizava as redes sociais para escolher as vítimas, na maioria das vezes mulheres acima de 30 anos. E passava a acompanhar também a rotina dessas mulheres, né? Aí não bastasse isso, ele começava a frequentar os lugares em que essas mulheres frequentavam também. Até para que ele pudesse estreitar esses laços com essas mulheres, se aproximar efetivamente. Então, bares, casas de show, academias de classe média, classe média alta, eram os lugares em que ele frequentava. E que muitas vezes eram sustentados por outras mulheres ou por produto dos outros roubos que ele já havia praticado. Os policiais chegaram até ele após a prisão do tio Ronaldo Duarte, que segundo a polícia era cúmplice dele. Ele já havia sido preso em São Paulo no ano passado por utilizar documento falso. Ele responde a sete processos por roubo majorado. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. E agora, no fim da tarde, órgãos municipais e estaduais fizeram uma fiscalização nos bares e restaurantes do Eldorado, na zona centro-sul de Manaus. O objetivo foi cumprir uma determinação da justiça que proíbe a permanência de mesas e cadeiras nas calçadas. Dois estabelecimentos já foram autuados pelo Implurbi. Ruas esburacadas, falta de água e falhas na coleta de lixo são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do Cacau Pereira, o maior distrito de Iranduba, na região metropolitana aqui de Manaus. No Mutirãozinho, o único posto de saúde não funciona como deveria. Médicos e dentistas até têm, mas faltam equipamentos. Rodovia duplicada corta distritão de leste a oeste. Muita coisa mudou no Cacau Pereira desde a inauguração da ponte Rio Negro. Uma das novidades é o Centro de Distribuição da Agricultura Familiar. Foi por causa de obras como essa que o Vivaldo se mudou para cá. Ele veio com a família de Carauari faz dois anos, mas o negócio do comerciante ainda não engrenou. Precisa melhorar ainda, muito mais, porque depois que a gente vim para cá, que aprontou essa pista aqui, dificultou muito o nosso trabalho porque o retorno é muito longo. Na venda de frutas e hortaliças, movimento só de quem tenta vender mesmo. Sem comprador produto estraga, é prejuízo que preocupa seu dourado. Está faltando uma política de venda para nós, propaganda, de rádio, televisão. Ninguém sabe que seu dourado está aqui. Ninguém sabe. Se souber, vem. Se souber, vem, com certeza. Se de um lado da rodovia Manuel Urbano está assim, imagina do outro. No maior bairro do Cacau Pereira, problema nunca anda sozinho. A população se sente abandonada. É abandonada, né? Aí eu estou pensando até de vender a casa, sair fora daqui. É no mutirãozinho que Dona Creuza poupa a única água que tem para beber. São sete pessoas nesta família. Uma tem necessidades especiais. E a situação piora quando a bomba do poço comunitário quebra. Mais de duas semanas sem água. Como é que faz? Aí a gente ia para a beira do rio, lavar louça, lavar roupa, né? O distrito cresceu rápido, mas a infraestrutura não acompanhou o mesmo ritmo. E olha que os buracos não são os únicos problemas por aqui. Há poucos metros do Rio Negro, a lixeira é lugar onde brinca a criança. Ao lado do posto policial, mais lixo, é atravessar a rua que chega na padaria da Teila. Aqui, família trabalha junto na massa que vira pão e abastece a comunidade. E poderia ser melhor. Tem muita criminalidade, mas por quê? Porque não tem um meio assim do jovem se interter, de praticar um esporte, entendeu? Não tem nada disso. É com muito trabalho que Dona Jane também procura vencer. No fim da rua, onde esgoto escorre a céu aberto, a viúva prepara mais uma refeição. Na palafita, de nove metros quadrados, ela ganha a vida na costura. Retalho vira peça que sustenta a família com um salário mínimo por mês. É difícil, né? Mas o que é bom é porque eu olho e eu vejo porque é em busca, né? Que é meus filhos, eu também tenho meus sonhos. Nos últimos anos, a população do Cacau-Pireira dobrou. Gente de mais infraestrutura insuficiente e o resultado, escolas e postos de saúde que não atendem todo mundo. Nesta unidade básica, por exemplo, até tem profissional, mas o problema é a estrutura. Remédio acabando e goteira no corredor. Tem que botar balde para poder aparar a água, mas não para por aí. Os problemas também estão na sala de curativo, que está interditada por conta de uma pane no sistema elétrico. E se andar um pouco mais e encontra mais problema. Para se ter ideia, essa unidade básica de saúde atende 5.200 pessoas de diversas comunidades. O médico vem três vezes por semana e não dá conta do recado. Dentista tem todo dia, mas não pode trabalhar porque a cadeira está quebrada e já tem seis meses que ela está assim. Precisa de um dentista. Eu tenho uma filha, essa mocinha aqui é minha filha, né? Aí precisa de dentista, minhas sobrinhas, todo mundo, né? E é a criançada que brinca alheia a que mais sofre. O futuro de Iranduba, no maior distrito municipal, sente a falta de áreas de lazer e, principalmente, investimentos em qualidade de vida. São a esperança da comunidade que segue firme, ainda que sem tanto incentivo assim. Em nota, a Prefeitura de Iranduba informou que estuda a ampliação da rede de distribuição de água. Quanto à coleta de lixo, ela estaria sendo feita diariamente. E o trabalho de pavimentação das ruas ainda depende de convênio com o governo do Estado. O Jornal em Tempo desta quinta termina aqui, mas antes da gente se despedir, a gente mostra imagens ao vivo lá da zona oeste, aqui da capital, grupo de indígenas. Cerca de 50 indígenas ainda estão reunidos em frente à Prefeitura de Manaus. Eles pedem melhores condições de moradia. A gente vai, daqui a pouco, mostrar também o trânsito aí na Avenida Brasil. Você vê agora o movimento. O trânsito está tranquilo. Os indígenas não estão mais obstruindo a passagem dos veículos na Avenida Brasil. Manaus Trans esteve no local agora há pouco. Alguns agentes ainda estão lá e liberaram o trânsito, que agora flui normalmente na zona oeste de Manaus. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20.